O regente de 2024, Saturno, o mais velho dos planetas, o ceifador, chamado também de Cronos, o Senhor do Tempo. Saturno, na Astrologia, está relacionado com o nosso karma e com a nossa parte dodói. Sabe aquela parte que, tipo, eu não vou olhar porque ali é onde é que me pega? Por isso que eu falei, o número 8 vai nos exaltar, mas a Astrologia vai nos dar uma pisada, certo? Por quê? Saturno entra aqui com sua questão kármica e qual é o karma de Saturno? O karma de Saturno é tido na mitologia, vocês lembram, né, para a escola, quem é que estudou mitologia com a gente, ele era o que devorava seus filhos, ele é o ceifador, né? Ele está ligado àquela figura da morte, do fim. Então, tudo que a gente vai levando com a barriga, não sei se leva para frente, se não leva, se separa, se não separa, se fecha, se não fecha, 2024, fecha, separa, larga, vai cada um com canto, porque é a questão do nosso desapego. Guardem essa palavrinha, 2024, nos traz a energia de desapego. Tudo que a gente lutar, porque quero um filho, quero, mas não, porque tem que dar certo, porque tem que acontecer, vai sofrer. Certo? Vai sofrer. E aqui, Saturno vai nos trazer uma questão, né, Carina até falou hoje na história, 2024, nós vamos precisar de terapia, quem está no seu terapeuta, dobre o horário, quem não está, entre. Tá? Por quê? Porque é aquele ano onde o nosso lado que a gente não olha, nós vamos ter que olhar. O que acontece? Janeiro e fevereiro são meses que vão ser até mais tranquilos com relação a isso. Só que a hora que o Sol entrar em Ares, que é em Março, e que nós entrarmos, porque o ano novo astrológico vai acontecer lá em Março, né, agora nós estamos nos aproximando de Saturno, só que em Março, Saturno, a Lua, que é a rainha do ano, vai passar realmente a coroa para Saturno, e ali ele chega chegando, então a gente tem até Março para se preparar psicologicamente para o que nos espera, certo? Saturno é o religente de Capricórnio. Então, Capricórnio vai ser o signo, só que o que acontece? Ele é o exaltado, dois signos serão exaltados pela energia 2024, tá? Então, Capricórnio vai ganhar força, ok? Vai ficar mais chato, porque ele é bem chatinho, né, aquele metódico, é todo jeito dele. Só que existe uma salvação, Saturno vai dividir em alguns momentos, depois eu posso até colocar lá para vocês, melhor descrito, quais os momentos, com um amiguinho chamado Urano. E que Urano, vai ser a hora que o Urano passar pelo nosso céu, ele vai fazer... Porque enquanto Saturno é o passado, o carma do Urano é o futuro, a tecnologia e o pensamento de lá. E aí existe um segundo signo exaltado pela presença de Urano, que é Aquário. Então, Aquário e Capricórnio são os que nadarão melhor por esse tsunami chamado 2024. Agora, vamos ver, então, o que Saturno vai nos obrigar a olhar em 2024, para a gente já se preparar, né? Então, vamos lá. O Ariano, o Ariano em 2024, vai ter que aprender o seu maior desafio. Qual é o maior desafio de Ares? Bora! Porque Ares não sabe ficar quieto. Ares é o fogo do seu estado original. Ares é fogo com fogo. Então, Saturno, porque Saturno é muito pesado, né? Astrologicamente, ele é muito grande. Então, a gente fala que ele é um pé de ferro. Então, ele puxa... Ares fala, olha, você tem que aprender a ficar quieto e ficar bem. Porque Ares até sabe ficar quieto quando ele está doente, quando alguma coisa... Depende do Ariano, né? É isso. Então, Ares, o seu desafio em 2024 vai ser aprender a parar, certo? E não parar só quando estiver mal. E saber tirar as coisas boas do parar, saber ficar em casa, saber ficar com os bichinhos, saber ficar ali quietinho com os amigos, saber meditar. Então, Ariano, os cursos de meditação em 2024, para conseguir... Então, a grande questão aqui de Ares em 2024 vai ser parar, desacelerar. Ok? E isso é natural. Isso vai acontecer, certo? Qual o grande desafio dos taureanos? Mudança. Qual é o horror de touro? Mudança, né? O taurino é aquele que gosta de ser o seu sempre igual, né? Touro gosta de rotina, do seu conforto. Então, touro vai receber aquela cutucada, olha, está na hora de mudar. E, principalmente, a mudança no sentido de se arriscar. Enquanto o Ares tem que se voltar para dentro de casa, para as questões familiares, internas, a sua estrutura ali, ficar quietinho, touro vai ter que fazer esse movimento que ele detesta, que é o sair de casa, sair do conhecido, do... Preciso me arriscar. Ok? Vai ser um homem que não vai dar para ficar ali tateando, pisando, só no que é conhecido, no que é confortável. O desafio de gêmeos vai ser a profundidade. Por quê? O gêmeo, ele é superficial, ele tem um monte de coisa, ele lê vários livros ao mesmo tempo, não termina nenhuma, ele compra 10 cursos, malas 5 de 1, né? Ele tem a visada com Deus, todo mundo não consegue sair direito com ninguém. Então, gêmeos vai ser obrigado a olhar para a profundidade. Entende por quê? A gente tem que lembrar que Saturno, ele tem esse movimento de nos segurar um pouco. Então, ele segura toda essa movimentação, esse ar, né? Que gêmeos tem que falar, ó, está na hora de você. Termina o que você começou, lê os livros que você comprou, termina os cursos que estão lá parados, né? Basta dos amigos que você já tem, da sua turma, vai dar atenção ao que já existe. É um ano em que nós vamos, de uma forma geral, nós vamos ter dificuldade como o novo, a não ser que esse novo seja profissional. Todo o resto do novo vai ser desafio. Saturno irá trazer para Câncer todas as questões do passado de volta. Me dizem que foi. Cânceres irá ter que aprender a perdoar, que é o grande desafio. O Cânceriano é rancoroso, né? Acha que ele guarda tudo no mundo, né? Ele não é bem gatinho como escorpião, mas ele é rancoroso. Então, é um ano que tudo aquilo que ele acha, né? Então, seus namorados do passado, amigos antigos, chefes, aquelas coisas assim, ah, já está resolvido, né? Os mortos se reviverão da catacomba, aquele assunto vai ressurgir. E mesmo que a pessoa não ressurja, mas aquilo vai ressurgir dentro de vocês. Lembra da questão da foice de Saturno, do desapego, né? Então, e Câncer é muito apegado. Então, Saturno vai falar, olha, este aqui, sinto dizer, que vai ser um dos que terão em 2024 mais desafiador. Porque a energia de Saturno é oposta à energia de Câncer, então, é Câncer de um lado, Saturno para o outro. Então, os cancereiros estão pirando aí. Estão muito engraçados. A Nádia escreveu, olha o meu brilho sumindo. Daí a outra, socorro, Deus, um monte de socorro, um cesto de... Quem não conhece, conheça o Ho'oponopono em 2024. A menina acabou de escrever aqui. Quem que foi? A Nádia escreveu também. Ho'oponopono. Ho'oponopono. Então, Câncer era muito Ho'oponopono, muito floral. E quem é a lua em câncer? Ah, é. As mágoas antigas aí, principalmente familiares, virão a toa. Leão. Os leoninos terão que lidar com o seu autoritarismo. Ai, nossa. O leonino é mandão, né? É. E, então, é aquele momento em que quanto mais ele for autoritário, quanto mais ele tentar se impor, mais mal ele vai se dar. Qual é a virtude que o leão vai ter que aprender em 2024? A virtude da humildade. Que é muito difícil. Porque o leão é uma coisa muito laluca. porque eles são muito bondosos, muito generosos. É o signo da generosidade. Mas, eles são muito mandões. Certo? E o que acontece? Saturno também é uma energia quase que incompatível com o leão. Então, quanto mais força ele fizer para ser autoritário, para aparecer, para impor a vontade dele, mais Saturno vai mostrar para ele. Falar, agora não é a hora disso. Não, agora é a hora de humildade. Saturno é um velho senhor. Então, não dá. Toda essa pera de leão aí vai lá, devagar, devagar. Virgem. Qual é o dodói de virgem? O que ele vai ter que aprender ali já? O dodói. O chatice. Exatamente. O chatice dele. Por quê? O virginiano, ele é controlador. Ou é do jeito dele, ou não precisa ser. Se não for tudo conforme a meticulosidade dele, essa coisa não funciona. E 2024 não vai permitir. É como se 2024 frustrasse a organização dele. Ele vai planejar tudo de um jeito e de repente vai acontecer de outro. Vai acontecer. Mas vai acontecer de outra forma. E aí ele vai ter que se educar para lidar com causa. O libriano. Ah, libriano. Coitado de Libra. Coitado de Libra. Por quê? Libra vai sofrer dúzes. Que a numerologia, vocês lembram do que eu falei lá no começo da numerologia? Ela também é uma numerologia muito pesada para Libra. Porque qual é o grande desafio de Libra? Não assumir o seu próprio poder. Libra tem uma dificuldade gigantesca em se posicionar. Você quer matar o libriano e ele vai falar para ele. Escolhe agora. Decida. Resolva. Não, ele não vai. O Gêmeos, ele demora um pouco, né? Ele demora para escolher. Uma vez que Gêmeos escolhe também, para escolher. Pronto, acabou. E ele não volta atrás. Agora Libra, ele morre, mas ele escolhe. Ele fica ali, será que, será que, né? Então, a questão de Libra é o poder. Só que essa sombra, na verdade, esse desafio, é um bom desafio, né? Porque ele vai ser encurralado em situações em que ele vai ter que saber se impor. Ele vai ter que se posicionar. Vai falar, ó, não dá para ficar aí de historinha. É preciso que você se posicione, se resolva. Escorpião. Escorpião, ele tem, por si só, uma energia Saturnina. Tá? Ele está vinculado, lá no fundinho, com Saturno, porque eles falam, né, ambos estão relacionados a questões de fim de ciclo. Ok? Então, escorpião, muito parecido com câncer, vai ter que lidar com o desapego. Só que um desapego sem ser drástico. Porque o escorpião, diferente de Libra, né? O escorpião, tudo do escorpião é muito, é intenso. Então, escorpião, seja desapegado, que é algo muito difícil para o escorpião, só que não coloque todas as pessoas para fora da sua vida. Tá? Porque se não, no final de 2024, você vai estar morando em uma ilha só. E muito cuidado, na verdade, olha, signos de água em 2024, precisam tomar cuidado com essa questão da solidão, que é algo muito difícil, só que a grande tendência de quem é regido por água em 2024 é ir colocando as pessoas para fora. Câncer, escorpião e peixes. Cuidado. Sagitário. Ah, Sagitário. Sagitário tem uma energia parecida com a de Ares. E aí, Sagitário vai ter também aprender a parar. só que o parar de Sagitário tem a ver com parar e se dedicar. Porque o parar de Ares é parar de se recolher, de olhar para as coisas de dentro, do mundo de dentro dele. Família, casamento, filhos, a estrutura que Ares já tem. Sagitário é parar, escolher, porque ele sai loucamente pelo mundo e ele não escolhe nada. Então, eu escolhei como se Sagitário falasse escolha e honra a sua escolha. Você escolheu isso? Então, você vai até o fim com isso aqui. Para de Capricórnio. Ele vai ser o exaltado, né? Ele é o velho, ele é o chatinho, certo? Olha, se Capricórnio souber trabalhar bem em 2024, ele vai crescer, ele vai prosperar. Porque tanto a energia do número 8 quanto a energia de Saturno estão muito conectados com Capricórnio. Tá? Então, quem tem aquele amigo Capricórnio colo nele e fala vamos trabalhar, vamos fazer ele ganhar dinheiro, vamos, vamos. Vamos lá, vamos fazer acontecer, tá? Qual o grande desafio de Capricórnio? Não enlouquecer trabalhando, é só esse. Ah, só isso, sim. É só isso, é só ele não se tornar um orcamólico. Tá? É só isso. Ah, Ju, até que enfim os humilhados serão exaltados. Ok? Porque vai ter trabalho pra ele de bom, ou de balde, cachoeira, só que ele precisa ver que a vida não é só aqui. Aquário, o aquário tem que lembrar que ele vai ser exaltado também nos momentos que o urano é, que o urano passava. Só que o que acontece, aquário é um signo que vive de planejamento, que vive de olhar pro futuro. Aquário planeja, planeja, porque eu vou, porque eu vou fazer, porque eu vou começar, porque lá na frente, porque no dia aqui, no dia que o sol vai ser laranja, eu vou vestir laranja também, esse é aquário. Né? E o que acontece? Saturno vai pegar aquário pelos cabelos e falar, faz agora. então vai trazer aquário pro momento presente. Certo? Vai tirar aquário da sua criação do futuro. Como se Saturno dissesse, não adianta você ficar planejando o futuro e não prestar atenção no que está acontecendo com você agora. Certo? Que vai ter aqueles momentos que o urano vai passar e aí vai dar pra planejar o futuro, aí vai ficar tudo lindo, maravilhoso, e todos nós vamos olhar pra essa questão do futuro, mas na maior parte do tempo de 2024 é o momento de olhar pro presente. E peixes? Ah, peixes. Terrível peixes. Piscianos aí não se assistem. Deve ter arroz, né? Quem é pisciano aí, gente? Saturno. velho, chato, metódico, didático, em peixes, perdido, confuso, né? TDAH, peixe TDAH, só também. Casando borboleta. tem. E aí? O pisciano vai ter que olhar para uma coisa que ele detesta. Rotina. Saturno vai pegar peixe e falar, o mundo não é caçar borboleta. Você precisa ter hora de acordar, hora de dormir, hora de ficar... porque nem todo mundo precisa, mas peixes precisam porque senão ele não faz. Certo? Então, Saturno vai pôr ele na linha. Ok? E lembrando que ele é um dos signos de água que também tem que tomar cuidado com essa questão da força de Saturno e de terminar por 2024 sem ninguém porque perdeu a paciência ali, as águas vazaram e pôs todo mundo para fora. A Mari perguntou ali, nossa, meu Deus, não tem nada bom? Astrologicamente, Saturno nos põe em contato com o nosso carmo, com o nosso desafio. A gente não consegue ter ele bom porque ele é o... Sabe na escola quando a gente tem aquele professor que ele é muito inteligente, mas que ele é muito velho e que é difícil lidar com ele porque ele é de uma outra geração, ele tem uma outra educação, então é... Ele é chato porque ele perde da gente um outro comportamento. só que ele é o cara mais inteligente que te dá aula. Eu tive um professor assim, tive um professor de física que chegava e mandava guardar todos os celulares, todos os telefones. Só que eu nunca vi ele pegando nenhum livro, nenhum caderno. Ele sabia tudo de trás pra frente, pra trás da cabeça dele. E aí você fala, ele é chato, mas ele tem o conhecimento. Este é Saturno, ele é chato, ele é duro, só que ele tem conhecimento. Então é um ano que de amadurecimento gigantesco. A gente tem que pensar nele como uma oportunidade. Se a gente for pensar como o karma, como o mal, daí a gente tá perdido. É a dor, mas não é aquela dor que bate, é aquela dor de encurralamento. Que ele te frente e fala agora você tem que reagir. amadurecer. E aí, quem tem seu mapa astral olha onde é o seu Saturno. Ele tem o seu mapa astral. Porque isso também vocês podem levar isso em consideração. Porque esse desafio será exaltado. Vai ganhar mais força. Em 2024. Saturno, nosso mapa, já é o desafio que a gente tem que superar. Já é a parte que dói, né? É o nosso carminho ali. Certo? E vocês prestem atenção também em uma coisa de Saturno. Nós costumamos ter dificuldade, pra quem sabe onde é o seu Saturno, nós costumamos ter dificuldade em nos dar com pessoas do nosso Saturno. Ah, isso é fato. E 2024 pode te trazer essas pessoas. Para que você aprenda a lidar com elas. Certo? Então... Certo, então. Cuidado com isso. Ah, se conheceu o coleguinha que trabalha, arrumou o paqueirinho nossa, do ciclo do meu Saturno. Aprenda! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.